Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos quatro convidados. Primeiro, Tônia Manzani, coordenadora de empreendedorismo e inovação da Prefeitura de Ponta Grossa, conversa com a gente sobre o prêmio que a Prefeitura ganhou em relação ao programa VOE, Prêmio Gestor Público Estadual. Depois, nós vamos ter a presença de Nelson Canabarro, consultor de empresas e professor da UTF-PR, conversando conosco sobre perspectivas para o setor empresarial em 2021. Na sequência, o presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, uma das principais lideranças do setor, Gustavo Ribas Neto, conversa com a gente sobre perspectivas para o agronegócio em 2021. E por fim, teremos Dom Bento, monge beneditino, conversando conosco sobre o novo mosteiro da ressurreição e o significado do Natal para os cristãos. Nós voltamos em instantes. Música Música